Tô usando o Spide aí pra vocês, pelo menos Tranquilamente Tu vai caçar a sombra da bomba, pelo menos Lembra o bomba que tem a marcha? Que roubei também Chega lá Vamos lá Deu VBR aqui E aí Olha essa manhã de cima que também vende mais sniper, mas garanto que é 100 milhas Compre? Milha, roleta Que agora nem convenço comprar essa bota, mas pode falar Agora fica a meta do meu Rafa, toca pela meta do bota Bot e água, né? Bot e água Bot e água Bot e água Agora fica a meta do bota Bot e água Não fala nada, né? O que? Depois da bomba que caiu no grupo lá, ele não tem o que dizer mais No cu do viado No cu do viado É com ele, né? No cu do viado ali Tipo, sabre de luz O bagulho fica ali Com as correntes Com as correntes E o Renan Tô chegando Tô chegando Tentar franquear eles 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 Tiveu 200, eu acho que achei a coisa Ele passou aqui no meio 200 e 2 92 barras de ouro que vale mais do que dinheiro Onde é que tava aquele vagabundo? Ah, ele vai largar daí Ó, tem mais que foi o equipe de 50 aqui Eu tô com uma dobra boa Tô levando 3 coletes embora E tem mais um ali na frente Vou levar Foda-se Tem um bunker lá Pra esquerda Tem um negro aqui também Olha ali tinha a mulherzinha ali Aqui pra frente Tá sozinho? Fica direto Vamos no bunker? No bunker não? Tô só com uma arma verde Tô com uma droga branca Uma DMR e uma pistola branca Uma pistola azul Vamos matar ele então Pega com a corrente e ele puxa pra fora do bunker Fica com a corrente Estão meio cimilando né Tira pra conseguir girar a corrente Eu deixei a corrente lá perto E deixei pra vida Como é que tão tiroteando? Tão carcando Igor aqui já Estão carcando Igor aqui já Tem mais? Não tinha visto mais Deve estar dentro do bunker Ah não tem mais nada que explode esse jogo Tem um carro aqui E tem outro aqui, vamos explodir os dois E é que tem ninguém dentro do bunker Fá Tem ninguém atrás do bunker Tem um cara lá Tem ninguém dentro do bunker Tem certeza? Desceu já? Ele já entrou Ah tá, legal Parar o carro, explodir Vai Vou deixar correr Tem uma sniper dourada lá mesmo Poxa na verdade Se não quiser nem a mata Tem um catarço do rodabundo Tem dois, que presta E te mede? Alguém tá levando? Cara, eu tô aqui perto, velho Pode ir fora aqui Tão lá embaixo, aqui no meio da... Peguei o impacto Sai direto Mas tem mais, ó Não, é o botzinho aqueles Vai Vai, né? Vai lhe, ó Vai lhe, ó Vai lhe, ó Vai lhe ver se tem alguma coisa interessante na... Fim Fim E aí na ilha? Cair na ilha? Não pode ir também. Já que temos aqui, né? Cair na ilha? Tô com 3 coleção e 3 hit médicos Os tranks Não é um hit médicos aqui Vamos fazer mais Vou fechar uns caras para nós Tem que atacar água já Tem que andar Vai ficar gastando Porque não termina Tem que andar Aqui 116 aqui está lá para levar as coisas derrubar derrubar e eu vou falar o que ele faz a bomba o bebê o que a gente tem o o Eu não sei se deu muito certo com a luz dele. Tava sozinho. O cara quer dominar a ilha sozinho. Tem mais um cara lá, eu acho. Será? Cadê o cara? O aparelho lá. Pera aí. Tá caindo d'água. Fui tomar um gole lá. Deu certo. Será que tá lá? Tem tigrinho aqui pra trás. Certo. Eu não queria subir aqui. Olha os caras lá. Fiquei os caras. Tão indo pra cá. É um squad. Tá, eu vou tirar ele de longe antes que ele chegue. Tá, então já meto a bala. Tem um bem baixo, cara. 56. 56. 56, eu não. 56. 56. Fly iron. Tão aqui ó. Eles vão subir tudo agora, cuidado. Ficaram ligados. Deck tem jump. Tem que fazer tudo bem. Vamos cair fora, pega o jump. Deck tem o jump também. Tem muita pra esse lado aqui. Cadê a porra do jump? Aqui ó. Ah, eles desceram aqui ó. Eles desceram. Ficam, ficam, ficam. Ficam, ficam. Ficam então. Eles tão trocando com alguém lá. Aqui ó. Ficam. Tinha tá around. Tem gente voando pra cá também. Tem um que veio pra cá. Tá, mas que nós estamos fora da safe. Não, mas depois a gente pega o jump e já largamos. Ó, tem mais gente caindo aqui ó. Vamo embora, vamo pegar o jump aqui e vamo embora Onde é que eu adianto? Aqui, cá Pra onde? Reto, não é Sentiu que tava o cara aqui, ó Ele tá ali, ó Ixi, já tô metendo raio nele, vamo cair pra cá Ou pra esse lado aqui, ó Pra daí nós pegar ele de lado Os caras tão ali, ó Isso, eles tão lá, pegamos pelo morro aqui, nós vamos sair do lado dele Tá bom hein, minhada Deu bem um Tem um vando Finalizei com o luta mesmo Aqui, ó Ó, caiu, ó Esse cara aí 60 da vida dele, bolo Ó, caindo os lootzinhos, cara Preciso de bala, cara Pevei quatro Peguei, peguei aqui O cara tinha full bala aqui Tá Caiu Ué Gatos, muito forte o Gatos Te mandando Ah, pera Mas eu tenho que te mete o colete Pode ficar por ele Tá, já mete a vida que eu tenho Os caras tão aqui, ó Calma aí, calma aí Eu vou meter e eu vou ajudar a empurrada aqui Não, não precisa Vai lá, vai, vai lá ajudar Não precisa Não precisa Já enche, daí eu já enche Ah, tá Tá, tá Tá, viu Olha aqui, eu tô bloqueado aqui, ó O outro quadro tá aqui, ó Tá, deixa eu colocar Lá no meio da ponte, ó Lá no meio da ponte, ó Lá no meio da ponte, ó Tão no meio da ponte? Não, agora saí Tá lá, tô no meu fírculo, ó Não tô vendo ficar lá, eu só vi dois, velho Tão lá, ó não acharam água ali, é três squad, é nós e mais dois, ou três um né, dois embaixo da ponte, é dois dois, certo, tem que ver se não tem van para lá, senão os caras vão reviver, ó tem um lá ó, vamos atirar, tá caindo para aquela manhã, desceu, embaixo da ponte, ó tinha o carasso aqui ó, ele tava do nosso lado, tá aqui em cima, 61, bom já derrubou, derrubou ele, 56, 56, cuidado, cuidado tem mais os outros, cuidado, os caras que tá embaixo da ponte, 56 tá sem colete, aquele, o ganizé lá, 56 da vida, matei, e os outros? é, nós contra três agora, é, é os que tava embaixo da ponte, a semana, sim, mas onde é que esses filhos da puta foram? cara, vamos indo para cá já velho ó, não vamos indo para a direita aqui, não podemos tomar gasa, estamos perdidos por causa dessa porra, eu tenho asa velho, vamos ter que ir por baixo mesmo, não tem asa, vamos já usar as asas velho, pega asa, tem asa aí ó, é, vamos para todo mundo já aqui dentro né, ó o cara veio pra não, tá, foda que eu não sei onde que os caras estão, eu vi tiro também, mas aonde? é nessa direção aqui ó, é, debaixo da ponte ali ó, tá embaixo, tá embaixo, tá embaixo, tá embaixo, tá embaixo, tá embaixo, cuida pra ver se estão todos ali velho, porque pode ter um contendo aí, olha o gafão, estamos amigados, torta 1, matem, é regulado, foda da foda, derrubei, derrubei, solta 1, aqui, 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 esse é o clare do lado, Ai! De novo isso! Já que o lobby?